Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem a unha do filme Meu Malvado Favorito, que muitas amigas, muitas meninas me pediram para ensinar como que eu consegui fazer, porque muitos acharam que era adesivo, e na verdade eu fiz uma unha por vez. Então hoje eu vou fazer, em vez de fazer em todas, porque o desenho são iguais, eu vou fazer em duas unhas, dois modelos de carinhas diferentes. Então vamos lá, primeira coisa, o que será a primeira coisa a fazer? É pintar a unha de amarelo, como esta, passar pelo menos duas camadas, eu usei o colorama, unhas decoradas, amarelo sol, mas vocês podem usar o amarelo que vocês tiverem, tá? Só não sendo aquele amarelo bem clarinho, tá? Feito, passado duas camadas, o que vocês vão fazer depois? A francesinha com azul, eu utilizei também da colorama, é o esmalte forma e cor, forma e cor, desculpa, quadrado azul, aqui. E passei uma ou duas camadas, né, como se fosse fazer uma francesinha, azul, tá? Então eu vou fazer aqui nesta unha pra vocês, amarela, que faltou, pra vocês acompanharem junto, tá? Então eu já fiz em uma, agora eu vou fazer na outra. Vamos lá. Dá uma retocada, pronto, assim. Tá? Feito isso, o que que a gente vai fazer agora? Vou só fechar o esmalte aqui pra não cair. A gente vai ter que começar a fazer a carinha deles, né? Então, lembrando que eles têm o quê? Alguns bichinhos têm dois olhos, outros têm um, tem boca, então vamos lá. Eu vou utilizar, primeira coisa de tudo, o palito, tá? Um palito com ponta fina. Aí vocês vão pegar o esmalte, sim, um esmalte da cor cinza, então eu vou usar o tubinho da Risqué. Ele é fosco, mas serve também, tá? Ele é na cor cinza. Tá? O que que eu vou fazer? Pegar uma base pra pingar os esmaltes, como eu tenho essa daqui, que eu já ensinei que é, eu uso capa de CD. Deixa eu abrir aqui. Vou pingar um pouco do esmalte, que está acabando. Vou pingar aqui um pouquinho, que a gente não vai utilizar muito, na verdade. Espalhar aqui. E o que que eu vou fazer? Nesta unha aqui, meninas, ó, eu vou fazer dois olhinhos. Como que eu vou começar a fazer? Eu vou pegar com a ponta do palito, deixa eu pôr mais perto pra vocês visualizarem. Com a ponta do palito, eu vou molhar ela sobre a cor do esmalte cinza, tá? Aqui. Vou fazer um pingo aqui na minha unha, ó. Vou pegar mais um pouquinho pra ela ficar bem redondinha. Assim. Vou fazer a mesma coisa de novo. Ó. Só de pingar com o palito, ela já fica redondinha. Mais uma vez aqui, dá uma arredondada. Como se fosse pingar uma bolinha mesmo, com o palito. Não tem segredo pingar bolinha, né, gente? Ó. Não precisa ser bem certinho, tá vendo? Pronto, feito isso. O que eu irei fazer agora? Agora, eu vou pegar um esmalte branco, eu vou utilizar top build. Vou fazer também a mesma coisa que eu fiz com o cinza, pingar numa base. E o que que eu vou fazer? Pra formar um olho, vou pingar com o palito e vou fazer a bolinha em cima do cinza. Então, vamos lá. Ó. Como se eu fosse fazer um contorno neste cinza. Assim. Olha só como que ficou. Certo? Tá vendo? Parece que ela tem um contorno sobre a unha. Tá? Vai ficar assim. Não tem problema, olha, se vocês olharem de lateral, que fique levantadinho um pouco. Não tem problema, que depois o esmalte ele vai abaixando, tá? Bom, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Segundo, terceiro processo, na verdade, do olhinho. Esmalte preto, eu vou utilizar do Nath. Pode ser qualquer preto que vocês tiverem, vou pingar numa base. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o branco, vou fazer agora com o preto. Vou molhar a ponta do pincel aqui, do pincel, desculpa, do palito. Vou fazer um leve pingo em cima do branco, não vou fazer aquele contorno, é apenas um pingo. Um pinguinho, outro pinguinho. Forma o olhinho. Tá vendo? Dá pra entender que é um olho, certo? Bom, feito isso, o que que a gente vai utilizar agora? O esmalte preto com o próprio palito, nós iremos fazer um pouquinho do quê? Nós vamos fazer o óculos. Então, este, esta carinha, ela vai ter o óculos. Como que é feito o óculos? É apenas um risco preto na lateral aqui, ó. Na lateral aqui, faz-se um risco preto no meinho e aqui. Vou mostrar, ó. Com o palito preto, vou fazer um risco até o final da unha. Mesma coisa do outro lado, ó. Um risco. E no meio. Ó, depois é claro que vocês vão limpar as laterais da unha. Feito isso, vou utilizar o preto de novo. Pra fazer o quê? O cabelinho. O cabelinho é alguns risquinhos bem de leve aqui em cima. Vamos lá. Ó, vou fazer alguns risquinhos, como se fosse fazer bolinha. Assim, assim, e assim. Certo? E a boquinha? Como que vai ser a boquinha? A boquinha, eu vou pegar a mesma coisa com a ponta do palito. Pera aí, deixa eu limpar esse palito, que tá sujo. Vou pegar aqui, vou fazer um risco. Ó, como se fosse fazer a boquinha mesmo, gente. Desenho de uma boquinha. Deixa eu só agitar aqui. Assim. Certo? Ele não vai ficar só esse risco. Nós vamos fechar. Porque ele vai vir ainda os dentinhos. Então, vou fechar em cima, ó. Vou fazer o risco em cima. Vou pegar mais preto aqui. E vai ficar assim, ó. Não tem importância que borre um pouquinho ou que não fique perfeitinho. Ó. É assim que vai ficar. Nós vamos preencher dentro com preto. Como se fosse fazer quase um quadradinho. Mas ele vai ter a profundidade redondinha lá na frente. Tá? Agora, com o esmalte branco, nós iremos fazer o quê? Alguns pingos em cima desse preto, que é a boquinha. Como se fosse os dentinhos pra fora. Mesma coisa. Vamos pegar o esmalte branco, pinga numa base. Pega o ponto do palito. Molha com branco. E vamos lá. Fazer pinguinhos. Aqui, ó. Um pinguinho. Dois. Deixa eu molhar de novo. E o outro. Ele vai ficar parecido como um dente mesmo. Olha. Assim. Está pronto um dos nossos mínimos, dos malvados favoritos. Outra possibilidade também. É vocês passarem um... Pra fazer a linguinha. Como que é feito essa linguinha? A linguinha, vocês vão fazer assim, ó. Com o vermelho, vocês vão pegar o esmalte vermelho. Eu vou utilizar esse esmalte aqui. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vou pegar uma leve... Bem pouquinho do vermelho. Vou pegar o vermelho. E como que a gente vai completar pra fazer a linguinha? Nesse espaço que sobrou o preto, aqui... Vocês vão fazer um leve risquinho. Bem de leve. Com o vermelho. Ó. Vou pôr aqui bem de levezinho, tá? Que depois que secar... Ele vai aparecer muito mais. Olha. Assim. O que que seria essa parte azul da unha? Que é onde está a francesinha? É a roupinha. Agora, qual é o outro que a gente vai fazer? O que tem um olhinho só. Então, vamos fazer nessa mão aqui. Mesmo processo. Esmalte cinza. Vamos fazer aquele redondinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui não tem quase nada de cinza. Vou pegar o cinza. Assim. Vou molhar a ponta. Molha bem aqui. Vou fazer um círculo. Uma bolinha maior, né? Na verdade. Fazer bem maior. Ó. Como se fosse um pingo mesmo. Redondo. Ajeitar agora as beiradinhas. Vai ficar bem redondão. Assim. Olha. Tá? Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer o que? Branco. De novo o branco. Pegar o branco. Depois o preto. Já pode pingar numa base, já. Vamos lá. Com o branco, eu vou fazer o que? Em cima do cinza. Aqui em cima, ó. Assim. Ele não vai ficar perfeitinho, gente. Porque é assim mesmo. Tá? Depois, com o preto, eu vou pingar uma bolinha preta em cima. Vai ficar assim. Tão vendo? Vai ficar assim. Agora, o que que eu vou fazer? O óculos dele. Do mesmo jeito. Esmalte preto. Faz um risco na lateral. Um outro risco aqui na lateral. Cabelinho dele. Esse é do ladinho. Então, vou fazer uns risquinhos aqui do ladinho. E a boquinha dele. Este que tem um olhinho só, ó. Ele só tem o risco. Então, eu vou fazer só o risco. E mais um ficou pronto. Olha. Meu irmão tá torta, né? Assim. Olha como que é simples e fácil de fazer. Aí, o restante é só vocês completarem. Vocês podem fazer um com cabelinho menor, um cabelinho comprido. Aí, é só completar o restante das unhas. Então, tá vendo? Não tem segredo. Como que vocês podem fazer uma dica pra vocês conseguirem completar? Pega. Em algumas lojas existem aquelas unhas postiças. Então, compra a unha postiça e vocês mesmos decoram elas. Porque elas têm uma base. Então, vocês conseguem segurar e vão decorando. Pra quem não tenha muita habilidade. E vão fazendo os tipos de desenho. Aí, depois, quando vocês ficarem craques, vocês conseguem fazer na própria unha de vocês. E eu fiz, gente, em todas as minhas unhas. Em todas. E todo mundo achou que era adesivo. E, na verdade, não era adesivo. Eu fiz assim, com esse mesmo jeitinho. Só que quem olha assim, é claro, de pertinho, de pertinho. Você vê. Eu encontro alguns errinhos. Mas, de longe, é um adesivo, praticamente. Só que é feito mesmo com os esmalte. Tá? É decoração mesmo da unha. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Irei gravar mais vídeos assim, conforme tiver tempo. E obrigada por vocês estarem sempre pedindo pra mim, os modelos de unhas, pra mim fazer tutoriais pra vocês, tá bom? Então, por hoje é isso. Bye, bye, meninas.